Começando mais um dia, gente Já fui colocando aí no lugar, gente, que eu tinha comprado Eu comprei refrigerante pra poder repor o estoque Recheio também já tinha pronto, ó, de ninho e de brigadeiro, que eu fiz bastante Aí tinha mais recheio de ninho, bolo triturado que as meninas já tinham colocado Tinha massa no fogo também Algumas coisinhas Chantilly, bandeja Porco Granulado, ó Granulado que vocês perguntam qual que é Grapo Sacola rosa aqui Não, 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 não E hoje eu já vi no rosa Ah, é verdade, e hoje eu nem vi E esse papelzinho aqui, ó Ó, gente, franguinho que vai começar a rechear Ó, recheio do frango Mácia nas massas Bolinho Aí eu já tava fazendo precificação de um bolo no copo Pra poder colocar no cardápio Porque eu tinha bastante bolo triturado e eu queria fazer uma promoção Eu fechei essa encomenda aí de um kit de 250 É, tava anotando aí que faltava um guaraná de 2 litros Pra eu não esquecer Né, pra já deixar tudo anotadinho Já tinha frango Que minha mãe tinha acabado de rechear As massas das coxinhas Já tinha catupiry aí Que eu tô usando esse da Danube O que é maravilhoso E aí começou a sair pedido, gente Copo de Nutella Olha o tanto de Nutella Coxinha, nosso suco de morango com leite Duas coxinhas de camarão também tava saindo aí É, saindo copo de ninho duplo com geleia de morango Aí a gente tem o salsichão, né Um enroladinho de salsicha Tenho aí também tapioca Foi saindo também um bombom de morango Que custa 7 reais na embalagem de 140ml Pegando sachê pra mandar na coxinha Não lembro qual o sabor dessa coxinha Saindo pudim também Que a gente vende a 9 reais É, tinha mais coxinha ali Outras coisas sendo frita E eu já tava separando Coxinha de ninho com morango também Que tá sendo sucesso O enroladinho de salsicha tá saindo bastante por aqui Gente, vou deixar vídeo dele Chegou o lançamento aqui na Doce Maria Escuta a crocância Chegou o nosso enroladinho de salsicha Diferenciado com cheddar Bacon e bastante queijo Gente, pra ficar aquele puxa-puxa assim Delícia Mãe Foi saindo esse pedido lindo também, com copo, mini salgado. Aí leva essa, aí quando voltar, tem outra no Feradé e uma no Centro. Aí já sai tudo junto. Saiu também bolo de cenoura com dois kits de brigadeiro. O bolo de cenoura só tinha dois. Saiu também pastel, coxinha, coxinha de ninho. Mais bolo de cenoura, o último, com fio de salgado. Oi, gente, tô em casa agora. Que dia foi esse? Aproveitei que o movimento tava devagar e fui fazer minha sobrancelha, ó. Como estou alinhada. E, gente, foi eu sair, o movimento começou a pegar. As meninas conseguiram lá resolver, minha mãe e as outras. Graças a Deus deu certo. É... E aí saiu bastante pedido, então não tem foto pra eu mostrar pra vocês. Mas, graças a Deus, amanhã vamos fazer lasanha pra vender. Vamos, pela primeira vez, fazer duas lasanhas pra ver o que é que vai acontecer. Duas lasanhas pra gente dar 12 pedaços grandes a R$23,00 cada. E eu comprei os ingredientes, cheguei em casa. Pra quem não me acompanha no Instagram, eu tô fazendo um Muay Thai, né? Tô treinando. Só que eu machuquei o joelho do Caíco, Aurora. E aí eu machuquei meu joelho, tá bem feio, não vou mostrar pra vocês. E... E aí eu não tô indo. Então eu tô em casa com a Aurora, enquanto o neto foi fazer treino dele. A casa tá de pernas pro ar hoje. Eu vou fazer janta, tomar um banho, tentar lavar meu cabelo, tentar ser esposa, tentar ser mãe aqui. E é isso, viu, gente? E... Tentar lavar o banheiro também. Não sei o que que eu vou fazer, mas aqui tem muita coisa pra fazer. Tem, eu não vou nem mostrar porque a casa tá daquele jeito. E aí hoje teve bastante coisa, mas eu não consegui mostrar pra vocês. Eu fiz reposição de coxinha também, não mostrei. Eu não sei o que foi que eu gravei nesse vídeo, mas amanhã eu vou gravar. Amanhã eu vou gravar. Bom dia, gente. Já cheguei aqui na loja. Hoje é dia de lasanha, ó. Comprei um quilo de queijo, comprei presunto. Aqui é brigadeiro de ninho de enrolar, que vai porcionar. Tomate, porque o nosso molho é caseiro. Cebola. Cadê o alho? Lasanha. Tá saindo pedido, viu, gente? A gente abriu oito e já tá saindo pedido. Vai sair uma coxinha e vai sair um salsicha. Salsicha não. Uma enraladinha de salsicha. Uma enraladinha de salsicha. Ó, gente, o primeiro pedido do dia saindo. Ó, oito e quarenta e nove. Gente, agora são nove e trinta e quatro. Saindo coxinha. E saindo risole. Eu sei que vocês vão me perguntar como é que eu tô fazendo o enroladinho de salsicha. Eu vendo ele como enrolado de salsicha, mas é que eu chamo de salsicha, então às vezes eu acho que eu vou falar errado. Bom, eu parti a salsicha no meio. E aí eu coloco, gente, bacon dentro que eu tô gravando com a mão. A gente coloca bacon dentro. Aí eu coloco o cheddar, enrolo no queijo e depois na massa, mas eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu vou mostrar aí pra vocês, ó, como é que eu faço. Salsicha aqui com o bacon. Coloco o cheddar. Deu uma congelada lá, o cheddar. Comprou agora a bandeja. Ó, gente, coloco o cheddar em cima da salsicha. Agora eu pego o queijo, ó. Passo por cima. Faço esse rolinho aqui, ó. E aí reservo. Faço com todos e faço a massa, né? A massa eu faço no olho, ó. Eu pego a massa. Eu abro com papel filme, porque não gruda na mesa. Ó, coloco aqui. E vou juntando. E tirando, ó, as rebarbas. Aqui em cima mesmo fica bastante, ó. E aí vou juntando até formar. O formato de enroladinho de salsicha. E aí eu empando do mesmo jeito, na água com farinha, na pão, pra ficar bem crocante. Tudo assim de vez, ó. Tá vendo? Eu boto a fileirinha de bacon, cheddar. E o queijo aqui enrola e depois eu coloco na massa. Peguei mais um pedido ali. Hoje já saíram três pela manhã. Aqui a gente tá porcionando as massinhas de docinho. Olha, gente, aqui a lasanha que a gente tá preparando. Ó, hoje vamos fazer duas. Minha mãe coisou esse aqui, ó. Essa cordinha da bandeja já suspendeu pra não derramar. Porque essa é um pouquinho mais baixa, tá vendo? E agora ficou na altura certa da outra. Aí eu tava fazendo as coxinhas, pessoal. Já tinha feito alguns enroladinhos, algumas coxinhas. Faltavam algumas... Olha, gente, meio-dia agora. Tá saindo mais pedido. Essa coxinha de cheddar. E a lasanha saiu uma, falta sair a outra do forno. Tinha as lasanhas saindo aí. Vendi todas as lasanhas hoje, viu, gente? Saiu com um bombom aí. E aí o gás acabou com outra lasanha no fogo, mas deu tudo certo. A gente começou a sair os pedidos, lasanha ali. Já saíram outros que não deu pra filmar. Vai sair um aqui também. A gente tá aqui montando os pedidos. Saindo uma coxinha de frango com catupiry. E aí, 10 mil, pudim, bombom de morango. Gente, sem condições agora de gravar. Saindo muitos pedidos agora, de vez. Saiu um enroladinho de salsicha, gente. Saiu também um pastel de carne com queijo. Acho que o meu sabor favorito, de carne com queijo pastel. Coxinha de camarão. E saiu 10 mil de salgados surtidos. Ó, gente. Saíram vários pedidos. Não consegui mostrar. Tá saindo mais um ali fritando. E aí eu fechei uma encomenda pra amanhã. E uma encomenda pra sexta-feira que vem. De bolo e sem salgados. A gente tem bolo no forno, mas já saiu. Vou deixar a foto aí pra vocês. E eu vou ver o que eu vou pensar hoje. Fui pensar o bolo do kit de 250, gente. Que é um bolo de 20 centímetros. Com recheio bem fininho, tá? Mas aí ainda tinha pouco, ia colocar mais um pouquinho. Era recheio de ninho, embaixo. E na outra camada era recheio de brigadeiro, tá? Ele vai menos recheio do que os bolos tradicionais da gente. Porque ele é um kit promocional. E é um kit que sai bastante por aqui, viu, gente? Gente, iraurinha, mamãe, olá, aurora, você acabou de rir. Chegamos no mercado. E aí eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Amanhã eu tenho encomenda, fechei encomenda, coisa lindinha. Aurora, ei, mamãe. Vou dar. Deixa eu dar a ela, amor. Eu dou, mas ela não. Eu quero dar. Dá um. Dá um. Aê!